Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Curauti aqui do canal MK Fisiologia, um canal que tem o objetivo de descomplicar a fisiologia humana com videoaulas simples e didáticas. E se você se interessa por esse objetivo do canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma videoaula que a gente postar por aqui. Bom, mas embora o nosso foco seja produzir videoaulas, nesse vídeo a gente vai fazer uma pausa no conteúdo de fisiologia humana para conversar um pouco e compartilhar experiências. No começo desse ano eu fiz um vídeo para dar uma dica e ajudar quem está precisando estudar e entender a fisiologia humana. Um vídeo em que eu tento passar a ideia geral da fisiologia, que é fundamental para começar a entender todo o conteúdo dessa disciplina. Nesse vídeo, deixaram um comentário pedindo mais vídeos com dicas, contando como a gente estudava fisiologia na graduação. Então, eu fiz uma enquete para saber se esse tipo de vídeo realmente seria útil por aqui. E como quase 100% responderam que sim, que esse tipo de vídeo seria útil, eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar um pouco da minha experiência na graduação. Bom, para começar, eu sou biomédica, tá gente? Eu fiz a minha graduação na UEL. Para quem não sabe, UEL é a Universidade Estadual de Londrina, que fica no estado do Paraná. É bom explicar porque eu mesma, antes de estudar na UEL, nem sabia o que era. Uma amiga minha um dia falou para mim, vamos prestar vestibular na UEL? Eu disse, que é? Onde que fica isso? Mas enfim, o curso de biomedicina da UEL é integral e foi puxado. A fisiologia humana entrou no segundo ano do curso, depois da gente ter cursado biologia celular, histologia, anatomia e biofísica. Então, a gente já foi para a fisiologia com uma base boa, o que é importante para entender a fisiologia com um pouco mais de facilidade. Mas mesmo assim, a fisiologia foi uma das disciplinas mais puxadas que a gente teve. Eu lembro que a fisiologia era anual e tinha umas 5 horas de aula por semana. E era 5 horas quase direto. Começava depois do almoço e ia até as 6h30 da tarde. A gente teve algumas aulas práticas, mas a maior parte da carga horária, claro, era a aula teórica. Tivemos vários professores de fisiologia ao longo do curso. Cada um falava de um sistema que era mais a sua especialidade. Todos professores muito bons, mas que cobravam bastante da gente. Talvez porque eram especialistas nos conteúdos que davam aula, não sei. Só sei que a maioria das provas eram dissertativas. Então, não tinha escapatório, você estudava ou você estudava. Não tinha nem como chutar alguma alternativa. E aí, como que a gente fazia para estudar a fisiologia? Durante as aulas, a gente precisava manter o foco total, sempre anotando tudo. Só que assim, é importante você saber fazer anotações. Não simplesmente copiar tudo que o professor está passando na lousa ou tudo que está lá no slide. Boas anotações são aquelas anotações que você sintetiza o que você acabou de aprender. Tente escrever com as suas próprias palavras. Gente, eu vou mostrar aqui em primeira mão uma peça de museu. O meu caderno de graduação com todas as anotações que eu fiz durante as aulas de fisiologia. Sim, eu ainda tenho o meu caderno da graduação. Eu ia jogar fora esse caderno, mas eu fiquei com dó. Porque olha, aqui está registrado o momento que eu vi, pela primeira vez, os potenciais de ação do coração. Olha que lindo! Mas o que eu quero mostrar para vocês nessas anotações é que o mais importante não é simplesmente copiar o conteúdo que o professor está passando. O mais importante é anotar o seu raciocínio. Por exemplo, enquanto o professor estava explicando os potenciais cardíacos, eu fui anotando de forma simples as fases do coração e o que acontece em cada fase. Percebam também que eu deixei anotado o nome de um canal que tem uma função importante nesse primeiro tipo de potencial de ação que, olha, acontece nas células de resposta lenta dos nodos sinatrial e atrioventricular. O nome desse canal parece ter ficado jogado aqui na minha anotação, mas o importante é que eu dê um destaque nele para quando eu fosse estudar eu procurasse saber mais sobre esse canal. Entenderam a ideia? Então, na hora de estudar para as provas, eu geralmente tinha as minhas anotações que eu fazia durante as aulas, os slides das aulas que os professores mandavam para a gente e ainda pegava na biblioteca pelo menos um livro de fisiologia. Aí o processo era ler todos os capítulos do livro que falavam sobre o conteúdo que ia cair na prova e enquanto fazia a leitura eu ia olhando os slides da aula e as minhas anotações para saber quais informações eram mais importantes. Aí eu ia complementando as minhas anotações com mais detalhes que eu via no livro. Então, eu ia aos poucos adicionando informações que faltavam para montar o quebra-cabeça até que finalmente as coisas começavam a fazer mais sentido. Bom, talvez vocês devem estar se perguntando que livro eu costumava usar para estudar. E aqui vai a bomba. Eu gostava muito de ler o Berne e Levi, que é esse livro aqui. Quer dizer, na verdade era a edição anterior que tinha na biblioteca, mas quase ninguém gostava de usar esse livro, porque tinha muitos detalhes, o que deixava o conteúdo bem denso e pesado. Mas eu adorava esse livro e ainda gosto muito dele. Só que hoje eu não recomendo esse livro para quem está começando a estudar fisiologia. Hoje eu recomendo outros livros muito mais didáticos, como o livro da Silverthorne e o Vander, que na minha opinião são livros bem mais didáticos. Ah, e para fazer uma revisão rápida antes da prova, o livro da Linda Constanzo é ótimo, porque tem conteúdo bem condensado. Mas quem é doido igual eu e gosta de ir mais a fundo, o Berne e Levi e o livro do Bóron, são ótimos livros bastante detalhados. Bom, mais para frente eu faço um vídeo falando sobre os principais livros de fisiologia. O importante agora é dizer que cada um vai se dar bem com o livro, e não importa por qual livro você vai estudar. Desde que o conteúdo esteja fazendo sentido na sua cabeça, está tudo certo. Todos os livros têm o conteúdo básico da fisiologia. Eu sei que alguns de vocês podem estar se perguntando, nossa, a professora não usava o YouTube para estudar? Pois é, gente, eu não usava porque naquela época o YouTube estava começando, era tudo mato aqui ainda. Não tinha esses canais maravilhosos de fisiologia que hoje a gente encontra por aqui. E eu acho que essas videoaulas podem sim ajudar, e muito, na compreensão do conteúdo. E assim como alguns podem se dar bem com o estilo de um livro e outros não, alguns podem se dar bem com o estilo de um professor e outros não. Aí entra o YouTube, e agora a gente tem a oportunidade de assistir videoaulas de vários professores diferentes. E você pode escolher o estilo que mais te agrada e atende às suas necessidades. Tem vários canais de fisiologia muito bons por aqui. Mas assim, tem um canal que eu recomendo muito, não sei se vocês já ouviram falar, chama MK Fisiologia. Muito bom esse, recomendo. Brincadeiras à parte, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei bastante de compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, e até penso fazer mais vídeos como esse para a gente trocar umas ideias por aqui. Obrigada por assistir esse vídeo, abraço e até mais! Obrigada por assistir esse vídeo.